Deus de Abraão Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Tudo passará Mas Tua palavra permanecerá A história já provou O Teu poder Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Espírito Santo a mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou É a minha roça Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu Te louvo Eu Te louvo em todo o tempo Eu Te louvo em meias provações Eu Te louvo em todo o tempo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu Te louvo E Eu Te louvo em todo o tempo Quando o vento está soprando Quando não há mais saída Eu Te louvo em todo o tempo Tudo está perdido Fiel Tu és Senhor a mim Fiel Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor a mim Aleluia! 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 Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a vida Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu, contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória de cabelos, meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a vida Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu, contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória de cabelos, meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu E na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vi Como nós Que vivas A minha vida Está nas mãos Que vivas Me vês Tentar Tamo junto, gente, da sua mensagem! Amém! E eu sei Em Teu nome há poder Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em Teu nome há poder Em Teu nome há poder Eu quero Teu amor Cadeias vou romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus O impossível sei Meu agressão verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Amém! A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Pra sempre eu vou confiar Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus O impossível sei Milagres Teu bem Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Caminho és quando tu ressureçou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando tu ressureçou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando tu ressureçou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu quero o teu mover, cadeias corromper Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus O impossível eu sei, milagre seu bem Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus Eu quero o teu mover, cadeias corromper Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus Se Deus falou, irá cumprir 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 Eu quero o teu mover, cadeias corromper Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus Do impossível eu sei, milagre seu bem Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Se inscreva no canal Pela fé, posso aclamar Pela fé, posso enxergar Pela fé, posso tocar Pela fé, pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé, posso mudar Pela fé, posso alcançar Pela fé, posso viver Pela fé, pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé, pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Eri lei Tão perdido eu estava Tão distante de ti Os meus pés tão cansados Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora, filho, eu sou E agora, filho, eu sou Quero o abismo entre nós Me revelou o seu amor E me resgatou Me aproximou Mais em meio ao caminho Sua voz me chamou E tomou em seus braços E agora, filho, eu sou E agora, filho, eu sou Quebrou o abismo Entre nós Me revelou o seu amor E me resgatou Me aproximou Quebrou o abismo Entre nós Entre nós Me revelou O seu amor E me resgatou Me aproximou Nem a morte Nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a morte Nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a morte Nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a morte Nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a vida Os poderes vão nos separar Quebrou o abismo Entre nós Me revelou O seu amor E me resgatou Me aproximou Quebrou o abismo Entre nós Me revelou O seu amor E me resgatou Me aproximou 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 Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Teus vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Teus vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Filho, preciso do Teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Eu preciso do Teu olhar Eu me humilharei Eu me humilharei Como criança eu serei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso do Teu olhar Eu preciso do Teu olhar Eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Eu farei Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso do Teu olhar Eu preciso do Teu olhar Eu preciso do Teu olhar Todo ser que vive Louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra Passará passarão Mas o teu nome É eterno E todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome O teu santo nome O teu santo nome O teu santo nome E todo joelho dobrará Ao ouvir teu santo Ao ouvir teu nome Teu santo Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome E todo joelho dobrará E todo se confessará Louvado seja o teu santo Teu santo nome E todo se confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome E todo carefully Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Oh, és Deus Senhor Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Ou não Quando em silêncio estás Serás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre és Deus És Deus És Deus Meu Senhor Meu Senhor Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor E ainda que há dor E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre és Deus És Deus És Deus O que sempre és Deus É por amor É por amor Por que dele e por ele Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com insondáveis E com insondáveis Seus juízos E os seus caminhos E com profundas riquezas E com insondáveis E com insondáveis A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Para sempre, amém E com insondáveis A glória Para sempre, amém Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória Eu me canso de sentir Teu abraço Seu amor sem fim Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei Com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu Te amo Oh 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 Nunca fui, revela os Seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar Seu coração Eu correrei, com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu te amo 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 Todo o céu te adora Firme estão os meus olhos Em Sua graça sublime Toda terra se rende Reinarás para sempre Assentado em Seu trono Odeado de glória Tua noiva Tua noiva te espera Todo o céu te adora Te amo 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 Com os meus olhos, em Sua graça sublime Toda a terra se rende, reinarás para sempre Assentado em Seu trono, odiado de glória Tua noiva Te espera, todo o céu Te adora Te amo Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me A marca da promessa A marca da promessa A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem vai me impedir Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir E quem vai me impedir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Deus Eu tenho a marca da promessa 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 Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará De hoje dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Minha vez 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Temos o teu nome engrandecer Temos o teu nome engrandecer Sobre toda a terra e céus Queremos o teu nome engrandecer 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 E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança 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 Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Nossa Palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal